Eu estou sofrendo Mas ela não me quer E eu mando recado Pelo celular Ela não me atende E eu começo a chorar Chega Dessa situação O amor dessa mulher Que me deixou na solidão Chega Dessa situação Foi o amor dessa mulher Que me deixou na solidão Oh, paixão Aguenta o coração Marcelo Souza ao vivo Cantando pra você Se eu estou sofrendo Se eu estou sofrendo A culpada é você Se eu bebo cachaça É pra te esquecer Se eu morro na rua A culpa é sua Foi você que quis assim Você brincou comigo Você zombou de mim Chega Chega Dessa situação Foi o amor dessa mulher Que me deixou na solidão Que me deixou na 모든ha Você esquecer E se eu me deixou Agora Se eu morro na rua E se eu morro na rua Acredito Essa daqui vai para todos os vaqueiros de toda a região Tocantins, Pará e Maranhão Um abraço do amigo de vocês, Marcelo Souza Na vida de um vaqueiro, não pode faltar Um bom cavalo arriado, pra ele galopar Um chapéu de palha, um laço de couro cru Um pá de espora, um cinto com fivelão Um pá de botina, uma calça apertada Pra chama a atenção Um pá de botina, uma calça apertada Pra chama a atenção Eu sou vaqueiro apaixonado Pela minha profissão Eu ando amuntado No meu cavalo alazão O amor de um vaqueiro Não acaba não Essa é a minha sina Ser vaqueiro, ser pinhão Essa é a minha sina Ser vaqueiro, ser pinhão O amor de um vaqueiro Terra, uma calça Devejo digitar Gra sair Ou cara O amor de um vaqueiro Encontrada Meu bem Vamos fazer amor Tá fazendo frio A cama tá vazia Não tem cobertor A noite tá gelada Não dá pra aguentar Vamos fazer amor Pra nós se esquentar Vamos fazer amor Sem o cobertor A noite tá gelada Já é de madrugada Vamos fazer amor Sem o cobertor A noite tá gelada Já é de madrugada Você me deixa louco De tanto desejo Eu estou querendo Prova dos seus beijos Sente o teu calor Vamos fazer amor Você me dá carinho Eu te dou prazer Eu quero fazer Amor gostoso com você 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 Amor gostoso com você Alô, por favor, me está falando Sou eu, eu te liguei só pra saber como você está Porque você me liga às madrugadas E não se identifica Eu fico curioso Eu quero saber Quem é você Me diga o seu nome Por favor Não desligue O telefone Madrugada vazia Ela está sem sono Eu sou aquele homem Que te escuta Bem feliz Por favor Me diga o seu nome Olha, eu não posso me identificar Só sei dizer Eu amo você Não desligue o celular Você pode me falar Eu tenho a noite Que te escuta Eu tenho a noite Eu tenho a noite Eu tenho a noite Essa pequena Ela está querendo me matar Ela joga Ela joga beijinho Ela manda me matar Ela manda me matar Ela manda mensagem Pro meu celular Pro meu celular Ela usa Essa pequena Essa pequena Tá querendo mesmo me ferrar Essa pequena Essa pequena Tá querendo mesmo me ferrar Essa pequena Essa pequena Tá passando Só pra me provocar Só pra me provocar Com o seu corpo sarado Ela está querendo me matar Ela joga beijinho Ela manda recado Ela manda mensagem Ela manda mensagem Pro meu celular Ela manda mensagem Ela usa Essa curta Só pra me provocar Essa pequena Essa pequena Tá querendo mesmo me ferrar Essa pequena Tá querendo mesmo me ferrar Ela manda mensagem Ela manda mensagem Ela manda mensagem Ela manda mensagem Amigo, não faça isso não, não vai se complicar, ela também é mulher, ela tem o direito de amar, agora é com você Roniel. Amigo, ela me maltratou, ela brincou comigo, ela feriu meu coração, sem o amor dessa mulher, eu vou viver na solidão. Eu vou beber cachaça pra curar a minha dor, sou um homem consciente, tô sofrendo por amor. Eu vou beber cachaça pra curar a minha dor, sou um homem consciente, tô sofrendo por amor. Obrigado meu amigo Roniel do Caldeirão do Forró, por ter aceitado esse meu convite. Valeu Marcelo Sonza, o prazer é todo nosso, Caldeirão do Forró, machuca Marcelo. Amigo, você pode esquecer, arranje outro amor, e vê se para de sofrer. Eu vou beber cachaça pra curar a minha dor, sou um homem consciente, tô sofrendo por amor. Eu vou beber cachaça pra curar a minha dor, sou um homem consciente, tô sofrendo por amor. Eu vou beber cachaça pra curar a minha dor, sou um homem consciente, tô sofrendo por amor. Eu tenho o prazer de convidar, o furacão dos teclados, o meu amigo, o S. Cleis, para cantar comigo. Amigo, sente aqui comigo, não fique aborrecido, vamos conversar. Eu quero que você me entenda, pelo amor de uma mulher, nós não vamos brigar. Amigo, você só brincou comigo, você me traiu, e me fez chorar. Você foi muito bandido, ficou com a mulher, e estava comigo. Amigo, amigo, eu estou arrependido, eu te peço perdão, por ter te traído. Amado, a sua mulher, não foi a minha culpa, foi do meu coração. Amigo, eu não vou brigar contigo, mas você merece um grande castigo. Amigo, você roubou a mulher, e foi meu grande amor. Amigo, você roubou a mulher, e foi meu grande amor. Amigo, sente aqui comigo, não fique aborrecido, vamos conversar. Amigo, eu quero que você me entenda, pelo amor de uma mulher, nós não vamos brigar. Amigo, você só brincou comigo, você me traiu, e me fez chorar. Você foi muito bandido, ficou com a mulher, e estava comigo. Amigo, 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 eu estou arrependido, eu te peço perdão, por ter te traído. Amado, a sua mulher, não foi a minha culpa, foi do meu coração. Amigo, eu não vou brigar contigo, mas você merece um grande castigo. Amigo, você roubou a mulher, e foi meu grande amor. Amigo, você roubou a mulher, e foi meu grande amor. Amigo, eu sempre fui respeitado, todo mundo me chamava, campinho é o rei do galho. A velhice me alcançou, não consigo mais montar, meu cachorro, meu cavalo, tive que abandonar. Você é um velho vaqueiro, nunca me faltou dinheiro, nem mulher pra namorar. Manda aqui um abraço aqui pros meus amigos, em barra do corda, seu que diz é Carlos. Vavada, melancia, os caras mais raparigueiros, cachaceiro, bebe porque gosta. No meu tempo de vaqueiro, eu sempre fui respeitado, todo mundo me chamava, campinho é o rei do galho. A velhice me alcançou, não consigo mais montar, meu cachorro, meu cavalo, tive que abandonar. Você é um velho vaqueiro, nunca me faltou dinheiro, nem mulher pra namorar. A velhice me alcançou, não consigo mais montar, meu cachorro, meu cavalo, tive que abandonar. Você é um velho vaqueiro, nunca me faltou dinheiro, nem mulher pra namorar. Estrada vermelha, cheia de buraco e poeirão, eu enfrento o perigo na boleia do meu caminhão. Chuva fina no parabrisa, eu vejo a sua imagem, pelo retrovisor, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Estrada vermelha, cheia de buraco e poeirão. Eu enfrento o perigo na boleia do meu caminhão, chuva fina no parabrisa, eu vejo a sua imagem, pelo retrovisor. Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Foi num quarto de hotel Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. O amor bate mais forte, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Eu sou caminhoneiro eu sou, eu vou a cento e oitenta, pra me ver meu grande amor. Essa mulher não é brincadeira não, ela me chama de seu cachorrão. Ela gosta de forró e diversão, de andar de saia curta, chamando atenção. Ela é minha cachorrinha e eu sou seu cachorrão. Essa mulher não é brincadeira não, ela me chama de seu cachorrão. Essa mulher não é brincadeira não, ela me chama de seu cachorrão. Essa mulher não é brincadeira não, ela me chama de seu cachorrão. Essa mulher não é brincadeira não, ela me chama de seu cachorrão. Quando alguém passa por mim, diz olha aquele sujeito. Sempre fui um bom vaqueiro, vaqueiro de tradição. Mulher bonita e cachaça foi a minha perdição. Eita menino, tem o prazer de chamar meu amigo, prefeitinho sem gabinete. Pra cantar comigo, arrocha aí macho velho. Meu amigo Marcelo, é um prazer cantar com você. E chama na bota, papai. Vamos cantar, vaquejada de toda a região. Sou um vaqueiro nordestino, eu sou filho do sertão. Mulher bonita e cachaça foi a minha perdição. Meu dinheiro acabou, hoje eu perdi o respeito. Quando alguém passa por mim, digo olha aquele sujeito. Sempre fui um bom vaqueiro, vaqueiro de tradição. Mulher bonita e cachaça foi a minha perdição. Eita menino, cachaça e mulher é coisa boa. Eu posso é morrer, mas eu não largo de jeito nenhum. Eu posso é morrer, mas eu não largo de jeito nenhum. Eu posso é morrer, mas eu não largo de jeito nenhum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.